Olá, sou Ana Cláudia Dias, da Aldeia Coamo. Essa reza é uma reza para caboclo e boiadeiros. É uma reza de cura e desobsessão. Você pode fazer essa reza sentado. Descalço, com os pés plantados no chão. Mão sobre o colo, espalmada para cima ou em pé. Sempre descalço, com os pés plantados ao chão. Isso, muito bem. Vai respirar pelo nariz, inchando o abdômen. Puxar pelo nariz, soltar pela boca. Quando você puxa, você incha o abdômen. Quando você libera pela boca, você esvazia o abdômen. Você vai fazer isso durante sete respirações. Que os nossos caboclos possam limpar as memórias de dor que carregamos. A dor que sofremos ao longo de nossas caminhadas, em todos os aspectos e ângulos. Paralelos, simultâneos. Dores gravadas em nossa matriz de origem. E dores que provocamos nessa e em outras matrizes. Invocamos, invocamos a cura através das ervas. canalizando-as para a limpeza dos nossos corpos físico, mental, astral e emocional. Que através desta energia, transmitida pelos chás, recomendados por nossos caboclos. Possamos liberar as memórias que nos acompanham. E são reencenadas. Memórias que vêm como lembranças que atrapalham a nossa caminhada no tempo presente. Que através do amor de nossos boiadeiros, possamos liberar, seccionar, cortar, cancelar as lembranças que nos impedem de avançar em nossas experiências únicas e terrestres. Que nossos caboclos das matas virgens, através da sua força, inteligência e conhecimento dos segredos da floresta, tragam para a nossa mesa, sustento com fartura. Que nosso Pai, Bolo do Marê, Zambi, Deus, essa inteligência criadora, como cada um o concebe, possa nos reconectar com o seu plano de amor. Nos unindo, outra vez, a nossa essência principal na força da fumaça dos charutos embrasados de nossos caboclos. Eu sinto muito pelas memórias de dor, medo e ira que compartilho contigo, que participa dessa reza. Peço perdão por unir a energia de nossa ancestralidade, a nossa, para que juntos busquemos na força de nossos guias, mentores, caboclos e boiadeiros, a nossa cura. Eu sinto muito por todo o mal que eu causei a mim e aos outros. Peço perdão a minha essência primeira, a orixá que rege a minha cabeça, por tudo que eu ignorava. Eu te amo. Me ori e não me abandonou, apesar de todo o mal que causei, primeiro a mim e depois a todos que viviam em minha ordem. E por tudo isso, sou grato pela oportunidade de poder liberar todas essas memórias, libertá-las e me libertar, encaminhando-as a seus lugares de merecimento. Até aqui elas me serviram. Até aqui elas me serviram. Sou grata porque sei que sou tudo o que sou porque vivi essas memórias. Mas hoje pretendo outras esferas de minha existência. E por isso as encaminho a seus lugares de merecimento. gratidão, assim está feito, está selado, está terminado, de acordo com a vontade do pai, da mãe, do amor que rege a criação, da inteligência supraconsciente. e assim está feito. Se você gostou dessa meditação e conhece alguém que necessite de uma cura, de uma desobsessão, encaminhe. curta o nosso canal se você achar que vale a pena. E se inscreva. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.